Vamos ver primeiro o que o Cristiano, destaque do América, acha desse próximo jogo com o Náutico. É muito difícil jogar contra o Náutico lá em Recife, né? Mas espero que nós possamos chegar lá e fazer uma excelente partida, assim como foi contra o Bargantino fora de casa e voltar com os três pontos. E o bom é que o América engatou a terceira vitória consecutiva e isso é muito bom, né? Dá um gás pra equipe. Pois é, a terceira vitória consecutiva, entramos no G4 e espero que nós possamos se manter lá dentro pra poder conquistar o nosso objetivo, que é o acesso. Que menino! Vai toscando neles! Toscando neles! O América embarcou às 9 horas pra Recife sem o Thiago Santos, que foi liberado pra resolver as suas particulares, e sem o Robertinho, que foi expulso. Mas em compensação, o Ivanildo terá Leandro Guerreiro, que cumpri a suspensão, terá Mancini. Bacana! É o herói, volta todo mundo. E vou te contar, o América tá no caminho certo, nós temos dois jogos fora agora. Vamos buscar seis pontos lá fora, eu vou daria. Agora! Beleza? Fechou? Vamos buscar seis pontos depois, vamos passando aí. Beleza!